No dia 23 de fevereiro do ano passado, o empresário Antônio Caetano, então com 60 anos, foi morto dentro do PROCON aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, por José Roberto de Souza, de 54 anos. Na ocasião, os dois estavam dentro do órgão e discutiam por conta de um negócio. E então, a primeira versão é de que a briga seria por conta de R$ 630. Depois, a defesa do militar aposentado indicava que ele, na verdade, sofria de racismo e houve brigas anteriores que levaram ao ápice dessa discussão, que foi a morte da vítima naquele órgão. O caso ainda continua, continuava, inclusive, em um processo judicial, não houve o júri relativo a esse caso. De forma cautelar, o autor estava preso desde então. Vou conversar aqui agora com os advogados, porque aconteceu esse caso que envolveu a morte do autor, do acusado. Dr. Jackson, primeiramente, qual que era o estado de saúde do José Roberto dentro do presídio? Em um primeiro momento, o José Roberto de Souza foi diagnosticado com doenças psiquiátricas, doenças mentais, e, posteriormente, foi adquirindo doenças físicas também. Ele já estava com diabetes, hipertensão, doença renal grave, por último, agora, pneumonia grave, diversas comorbidades que foi levando ele a desfalecer dentro do presídio, dentro da unidade penal. Ele não recebia os remédios devidos. Quando recebia, recebia em horários que não eram os horários prescritos pelos médicos. Quando havia consulta, não tinha escolta para levar naquele momento, ou quando levava, já chegava atrasado e já não tinha tempo para fazer a consulta. Então, era um cenário muito precário em relação a dar à saúde dele o que ele necessitava. Nós fizemos diversos pedidos. No total, foram seis pedidos, não só para a liberdade dele, mas para tratamento de saúde. Nós fizemos dois em primeiro grau, que foi negado, entramos com abescorpos e, dentro desse HC, nós fizemos quatro pedidos de reapreciação, de liminar para que ele fosse tratado, para que ele fosse internado numa clínica e recebesse tratamento médico, o que também foi negado. Agora, nesse cenário todo, então, infelizmente, ele veio a morrer. Doutor Zé Roberto Rodrigues da Rosa. Doutor, qual a causa da morte dele? Ao que nós fomos informados até o momento, obviamente, ainda não saiu o laudo final, mas ele teve complicações, falência múltipla dos órgãos, em decoência das complicações envolvendo os problemas renais crônicos que ele havia desenvolvido e, ao que tudo indica, foi afetado pela influenza. Essa morte, ela, sem sombra de dúvidas, ela tem que ser atribuída ao Poder Judiciário. É um absurdo que, desde setembro do ano passado, nós estejamos lutando, fazendo pedidos, tanto para o juiz de primeiro grau, que é o juiz da segunda vara do Tribunal do Júri, quanto ao Tribunal de Justiça, através do abescorpos, que caiu na segunda Câmara Criminal. Nós não tivemos nenhum pedido atendido. Muito pelo contrário. O Estado preferiu retirar este policial da unidade penal militar e transferiu ele, mesmo sendo um policial, para um presídio comum, local onde ele, infelizmente, veio a falecer. Inclusive, teve um pedido agora recente de uma perícia e estava com muito tempo já de atraso. Essa perícia, ela ouve a designação... amanhã fariam 100 dias que nós estamos esperando a realização dessa perícia. Uma perícia para verificar se ele estava, de fato, doente. Talvez, agora, com a certidão de óbito, a gente venha fazer prova de que ele, de fato, estava doente. A família está muito revoltada, porque o grande problema é que você não pode pagar um crime com outro crime. Este homem, este ser humano, foi vítima da omissão do Estado, da falta de coragem daqueles que têm o poder de decidir, em determinar que ele recebesse o tratamento devido, o tratamento humano. Então, nós faremos de tudo para responsabilizar o Estado, enquanto instituição e o poder judiciário, na mão daqueles que deveriam fazê-lo e não fizeram. Muito obrigado. Então, agora, os trâmites continuam e a defesa, então, vai entrar com uma ação contra o Estado.